E termina amanhã a 22ª edição da Felinju, a feira de lingerie de Juruaia, no sul de Minas. E este ano, os expositores estão satisfeitos, já que as vendas foram 15% maior que no ano passado. Olhando assim, nem parece. Mas são lingeries. Essa tendência caiu de vez no gosto das mulheres e ganhou destaque na 22ª edição da feira de lingeries de Juruaia, no sul de Minas. A lingerie, ela não tem limite. O universo dela hoje extensificou de uma forma que é de acordo com a criatividade e o estilo de cada uma. Os bores também estão com tudo. As peças versáteis são perfeitas para as mulheres que desenvolvem vários papéis no decorrer do dia. O bore é uma tendência europeia que já está em alta várias estações e a gente está apostando bastante em peças assim. A moda praia segue a mesma tendência. Tem muito maiô, né? Que pode ser usado como bore. Essa questão nessa pegada da peça versátil, né? Inovadora mesmo. Além das peças mais trabalhadas, a feira também trouxe o que será tendência nas estampas. Então a gente encontra não somente onça no animal print, é interessante a gente falar isso, mas também encontramos cobra, girafas e essas mesmas estampas até mesmo em outras padronagens de cores e misturas de estampa, ou seja, mistura cobra com onça, mistura onça com zebra e mistura tudo isso com floral e aí a gente tem um resultado maravilhoso. O preto também está em alta, mas longe de ser básico. Os modelos todos trabalhados na renda e no brilho. O pretinho nada básico está com tudo no inverno, viu? A gente está vendo uma ascensão muito grande das peças de moda íntima nos looks mais casuais, looks de noite. Então o preto é uma cor fácil de ser combinada. O verde militar e os tons de vermelho também prometem conquistar o gosto das mulheres. Além de lançar tendência no mercado da moda, a preocupação da feira também é com o meio ambiente. Aliás, esse é um dos temas do evento. E um dos lançamentos desse ano é exatamente esse pijama aqui. Ele é todinho confeccionado com tecido que é produzido através da reciclagem da garrafa PET. Não dá nem para acreditar, o tecido é bem molinho e além disso a embalagem também é reciclável. Outro lançamento da feira é essa calcinha. Com um pingente de ouro 18 quilates e uma pérola, cada peça é vendida por R$ 2.500. A mulher merece sempre ter uma lingerie com uma joia, né? E para comemorar os 25 anos da marca, a gente fez a lingerie Laços da Vida, que foi em comemoração aos 25 anos de muitos laços. Além dos produtos, alguns expositores também investiram no treinamento das revendedoras. Esse treine é um programa de treinamento e suporte ao cliente exclusivo para os nossos clientes, com a intenção de melhorar suas vendas e decolar os seus negócios. E são justamente elas, as revendedoras, que devem contribuir com o crescimento da feira, que este ano está a 15% maior do que no ano passado. A expectativa é de que cerca de 25 mil pessoas visitem os 71 estandes do evento. Gente atrás de bons negócios. Uma oportunidade para quem quer revender lingerie. Uma ótima. Eu trabalho há sete anos com lingerie de Juruáia, né? E gosto muito de trabalhar com elas. Esse é um dos principais objetivos da Felinju. É abrir novas possibilidades de mercado para os expositores e mostrar o que Juruáia tem de melhor, como oportunidade de renda para quem pensa em revender ou para quem já atua no segmento de revenda. A rodada de negócios em parceria com o Sebrae é um dos motivos do aumento nas vendas. Nós localizamos, identificamos e trazemos para a Juruáia compradores em potencial para as confecções de moda íntima. Esses compradores, eles vêm com as despesas pagas, pela Sijui e pelo Sebrae, tanto de viagem quanto de hospedagem, com a condição de que façam negócios. Nós começamos a rodada ontem, às 9 horas da manhã, mais de 36 compradores de todos os estados do Brasil, visitando os estandes, conferindo as novas coleções, outono e inverno, e já fechando negócios, não só durante a Felinju, mas ao longo de todo o restante de 2019. Tantas novidades atraíam uma visitante ilustre. Luísa Helena Trajano é dona de uma das maiores redes de lojas e departamento do país. Ela destacou a importância da mulher no mercado de trabalho. Eu falo que é o Brasil que dá certo, que a gente não vê muito, né? Então, vocês sabem que eu tenho um grupo hoje de mais de 26 mil mulheres. Eu acredito bastante na força do feminino, não é só na força da mulher feminina, é do feminino que está dentro também do homem. Eu acho que através do protagonismo feminino, que dá mais paz, que dá mais leveza, que nós vamos conseguir tirar essa polarização do Brasil.